Olá, boa noite. Está dando para me escutar? Tranquilamente, acho que... Sim, escuta, eu escuto. Posso começar, professor? Podemos. Então tá bom. Boa noite, gente. Hoje é a primeira palestra, né, do... Primeira não, perdão. Acho que é a primeira. Não sei, então. É uma das primeiras palestras do Noturno, sim. Com o professor João Evangelista Brito da Silva. Ele vai apresentar a palestra chamada Teorema de Pitágoras, Extensões e Generalizações. O professor, ele tem licenciatura em Matemática pela Unesp. Mestrado também em Matemática, né, concluído em 2014 também pela Unesp. Foi professor de Ensino Básco da Rede Pública de São Paulo e atualmente professor da Rede Privada. Também é assistente lá no Laboratório de Matemática do IBIS. Obrigada, professor, por comparecer e faço a bola pra você agora. Uma ótima palestra. Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu que agradeço pelo convite da comissão organizadora. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, ok? Sim, ok. Obrigado pelo retorno. Eu fico lisonjeado pelo convite da comissão pra gente bater um papo com vocês aí rapidamente sobre a nossa trajetória profissional e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente se propôs a discutir. Eu entrei no ano de 1994 pra fazer o curso, até um certo tempinho. Naquela época, a gente já escolhia no vestibular mesmo se queria fazer licenciatura ou bacharel, ou bacharelado. Tinha lá no manual do candidato, tinha lá um parágrafo ou dois explicando o que era licenciatura, o que era o bacharelado e com base nesses dois, três parágrafos lá a gente já tinha que definir o que ia fazer. Então era totalmente diferente do que é hoje, onde vocês entram, deu um monte de instruções, já sabe como que funciona o curso, o que faz cada um, de certa forma, na prática. Então, hoje em dia está bem mais fácil pra fazer essa escolha. Se bem que também naquela época era possivelmente tranquilo mudar de uma modalidade pra outra. Eu concluí o curso em 97, consegui cumprir dentro do prazo, mas fiquei ali só por conta de estudar mesmo. Foi um foco que eu falei, vou ter o foco aqui nesses quatro anos terminar o curso. Fiquei por conta só de estudar, não trabalhei, tive bolsas de iniciação científica. E daí quando eu terminei o curso, eu não estava convicto que se eu queria seguir na carreira acadêmica. falei, vamos tentar um pouco, fui dar aula, aí você começa a dar aula, começa a trabalhar e de repente pra voltar fica extremamente difícil. Não que seja impossível, né? Mas como eu comecei a dar aula, então resolvi enveredar aí pelo magistério. O começo não foi fácil, o começo da profissão, como assim como todo começo de profissão, ele não é fácil. eu batalhei muito, corri muito atrás de aula, eu lembro que naquele tempo eu tinha, eu vim aqui em Rio Preto, que tinha diretoria de ensino aqui em Rio Preto, na realidade nem era diretoria de ensino, falava delegacia de ensino. Eu tentei aqui em Rio Preto, fui em atribuição em Nova Granada, que é uma cidade próxima daqui, a 30 quilômetros, que eu morava em fronteira, minha terra natal era fronteira. Então eu terminei a faculdade, voltei pra lá e fiquei tentando pegar as aulas. Então eu tentei pegar a aula em Rio Preto, Nova Granada, lá na minha cidade em fronteira, fui um pouquinho mais pra lá, pra Minas Gerais, fronteira já é Minas, fui em Frutal, e fui até em Uberlândia, atrás de aula. Vi nada, não apareceu nada, não consegui pegar nenhuma aula. Aí, rapidão assim, as coisas começaram a engrenar. Um professor que dava aula lá, que tinha pego duas salas lá em fronteira, que tinha até formado junto comigo. Ele passou num concurso em Frutal e foi pra Frutal. E daí essas aulas sobraram pra mim. Me recordam que eram dez aulas semanais, uma turma de manhã e outra turma à tarde. Hoje é sétimo ano, naquele tempo era a sexta série. Acho que era a sexta série G e a sexta série H. Eram assim, geralmente na escola fazia assim, colocava a sexta série A, aquelas turmas mais estudiosas, então quando chegava lá na sexta série G, a H, eram aquelas crianças que dava trabalho pra fazer alguma coisa. Mas a gente conseguiu, foi um batismo, a gente fala batismo de fogo, a gente teve que aprender ali mesmo na raça, porque quando eu fiz o curso, a licenciatura era quase que um bacharelado, não tinha assim tanto enfoque como o curso de hoje é. O curso hoje de licenciatura é muito melhor do que o curso que eu fiz. O curso que eu fiz, eu vi muito mais matemática, matemática mais pesada, às vezes o que diferenciava do bacharel eles tinham um curso que era 120 horas, pra gente era 90. O que diferenciava era isso, mas do resto era praticamente um bacharelado. E a parte prática ali da parte pedagógica era bem pouco. Então hoje o curso está bem melhor pra área de licenciatura. Daí, pegando essas aulinhas lá, rapidão assim, já foi começando a aparecer mais aulas em colégios particulares, você começa a ter os contatos, então, graças a Deus, depois dessas primeiras aulas que deu até assim, no começo foi meio que desesperador, não pegava nada, mas logo logo as coisas foram clareando. E chegou uma época assim que eu estava assim já efetivo no estado de São Paulo, me efetivei no ano 2000, como professor. Eu escolhi, quando eu fui fazer a escolha, eu escolhi Nova Granada, que era a cidade mais perto que tinha da minha cidade natal. Aí, em 2002, eu estava lá lendo um jornal em casa, naquele tempo a internet ainda estava assim, engatinhando, não tinha, não era como é hoje. A gente se informava muito por jornais, um jornal lido. E aí eu estou lá lendo os classificados e vi o anúncio de um concurso pra se trabalhar no IBIUS. Tinha cinco vagas, uma vaga pra cada laboratório. Eu pensei, ah, esse concurso de uma vaga só, isso nem vira nada, nem adianta. Aí, no outro dia, o mesmo anúncio, nos classificados. Eu falei, ah, eu vou prestar esse concurso. Liguei, me informei, tinha que vir aqui em Rio Preto, fazer as inscrições. Vim, graças a Deus, deu certo. E em 2002, o Brasil estava atravessando um cenário de crise, pra variar, mas eu estava assim, estava um desemprego, tal como está hoje, apesar de não ter tido pandemia naquela época, mas o desemprego estava muito alto. E eu estava, assim, numa situação muito favorável. Eu tinha passado nesse concurso do IBIUS, já estava efetivado como professor na rede pública do Estado de São Paulo, tinha passado em dois concursos lá em fronteira, lá do Estado de Minas, e dava aula no colégio particular também e em 100, no colégio objetivo. Então, assim, eu estava numa situação muito favorável em relação à maioria dos brasileiros. Eu estava com cinco serviços, cinco empregos, dos quais quatro não eram efetivos, pra escolher aí pra ficar com dois. Como deu certo, continuava o acúmulo com o meu cargo de professor da rede pública de São Paulo, então eu fui acumulando. acumulei e fui levando esse cargo de professor até o ano de 2000, e até o comecinho desse ano. Na realidade, em 2017, eu peguei aula num colégio particular aqui em Rio Preto, e comecei, assim, a preparar a saída do Estado. Tentei levar esses três anos aí, tocando, com algumas licenças, alguns afastamentos que eu tinha direito, mas aí no começo desse ano não deu, né? Eu tive que exonerar porque não tinha mais como. Foi uma pena, né? Eu não queria ter exonerado porque acho que a gente é formado na rede pública, a gente tem que dar uma certa contribuição pra rede pública, né? Mas acho que eu dei a minha parcela de contribuição, né? Foram 20 anos dando aula na rede pública, só aqui no Estado de São Paulo, mais um tempo que eu dei aula lá em Minas. e então agora eu continuo lá no laboratório de matemática, mas tudo isso, né? Toda essa carreira que eu consegui ter foi por causa da boa formação que o IBILSE, né? Que o curso de matemática do IBILSE nos fornece, né? Ele nos propicia essa boa formação, né? Então, eu raramente vi, assim, ex-alunos, né? Que terminaram o curso aí de matemática que não conseguem se encaixar em alguma coisa na vida alguma coisa boa, assim quer seja dando aula quer seja em concurso público aqueles que foram pra concurso público pra banco a maioria deles rapidinho chegaram já em cargos de gerência porque o pessoal do banco eles olham pra quem faz matemática ainda mais no IBILSE com outros olhos, né? Porque a formação é de fato muito boa. Aí nesse meio tempo aí em 2011 o governo federal lançou um programa de um mestrado em rede nacional chamado Prof.MAT e eu resolvi tentar fazer fiz o exame de seleção graças a Deus deu certo então 2011 e 2012 eu fiz a gente fez os créditos das disciplinas e em 2013 a gente preparou o trabalho de conclusão do curso a dissertação no comecinho de 2014 a gente a gente defendeu que o tema que a gente trabalhou é isso que eu vou falar com vocês aqui hoje eu fui orientado pela professora Hermínia que ela se aposentou do nosso departamento mas ela continuava continuou como professora voluntária e o professor Hermes também se aposentou ele foi o nosso co-orientador ele ajudou bastante a gente a trabalhar a desenvolver esse estudo aí vou compartilhar a tela com vocês deixa eu ver se eu acho aqui onde que compartilha espera lá deixa eu abrir aqui a tela isso vocês estão vendo lá tá compartilhado com vocês vocês estão vendo sim sim ok obrigado então o que a gente vai falar é sobre o teorema de Pitágoras a gente vai mostrar algumas extensões e depois fazer algumas generalizações tá bom é o pra começar né não sei se vocês receberam isso aí né na pandemia né o pessoal né fizeram um triângulo retângulo equilátero né com essa imagem que a gente recebeu pelo whatsapp aí nas redes sociais né os caras desenharam aí pra manter o distanciamento social né um metro e meio na diagonal ali também um metro e meio né então tem um triângulo retângulo aí equilátero né totalmente errado né é vamos antes de falar propriamente nas extensões vamos fazer alguns dados históricos do teorema né por volta de 4 mil anos antes de Cristo né os egípcios usavam uma corda com 13 nós né na hora deles fazerem as construções pra construir o ângulo reto eles pegavam essa corda com 13 nós né lógico é batia uma estaca ali em algum lugar né uma corda fechada né a corda tava fechada com 13 nós igualmente espaçados aí eles contavam né 1, 2, 3 batia outra estaca depois contava 1, 2, 3, 4 batia outra estaca e lógico aí fechava um triângulo né eles sabiam né na prática que esse lado 3 e esse lado esse lado com 3 nós esse lado com 4 nós formavam um ângulo reto né então eles usavam aí de certa forma o teorema de Pitágoras né pra de forma prática aí no cotidiano pra fazer as as construções um pouquinho mais mais pra frente né por volta de 1800 até 1600 antes de Cristo né depois foi encontrada essa placa né dos Babilônes né chamada chamada Plimpton 322 né essa placa tem acho que 15 15 linhas com 3 colunas é com ternas pitagóricas é em 1100 ali por volta de 1100 antes de Cristo é tem um um material né uma gravura chinesa onde eles onde eles usam o teorema de Pitágoras aí pra fazer alguma demonstração de alguma área então essa figura aqui ela tá envolvida com o teorema de Pitágoras no ano 1100 antes de Cristo por volta de 570 né antes de Cristo tem o nascimento de Pitágoras Pitágoras viveu por cerca de 70 anos né então o seu falecimento se dá ali perto do ano 500 antes de Cristo né só de ver isso aí já dá pra entender que Pitágoras não inventou o teorema né provavelmente né o o teorema levou o nome dele né ele levou a fama porque ele foi o primeiro a se preocupar em fazer uma demonstração formal do teorema né e não se sabe qual que foi essa demonstração tá é imagina-se que tenha sido alguma envolvendo áreas é porque eles usavam as ferramentas matemáticas né de forma prática né pra resolver situações do dia a dia então provavelmente foi alguma demonstração envolvendo áreas por volta de 300 antes de Cristo é o primeiro documento onde tem o teorema de Pitágoras enunciado e demonstrado ele tá lá no livro os elementos de Euclides também por volta dessa época de 300 antes de Cristo tem um papiro cairo matemático né que tem que mostra que os egípcios também usavam né o teorema de Pitágoras pra resolver problemas então nesse documento tem vários problemas né esse papiro cairo ele tem 40 problemas de matemática desses 40 9 são envolvendo o teorema de Pitágoras e eles sabiam não só o 3, 4, 5 eles sabiam que eles usavam também o 5 o 12 e o 13 né o triângulo com lados medindo 5, 12, 13 e também o 20, 21 e 29 que são ternas pitagóricas e agora um pouquinho mais recente né no começo do século passado um matemático americano né Elisha Scott Loomis ele ia colecionando ele gostava tanto do teorema de Pitágoras que ele ia colecionando demonstrações do teorema aí ele juntou tudo num livro só né que em 1927 foi lançado esse livro contendo demonstrações do teorema de Pitágoras acho que a versão original acho que tinha pouco mais de 300 demonstrações do teorema lógico com o passar do tempo o livro foi sendo atualizado com novas demonstrações que foram surgindo né hoje acho que já temos mais de 500 demonstrações do teorema de Pitágoras ok como que o teorema de Pitágoras aparece lá no livro de Euclides né nos elementos ele aparece escrito assim ó nos triângulos retângulos o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo reto né ou seja a hipotenusa né é igual aos quadrados sobre os lados que contém o ângulo reto né é uma leitura né é uma escrita mais mais formal né a gente não vai fazer a demonstração dessa dessa proposição né na verdade é o teorema de Pitágoras mas no livro de Euclides aparece como proposição em 47 tá mas só pra dar uma ideia da demonstração é simples a demonstração do teorema lá que está lá nos elementos ele constrói aqui um um triângulo e os três quadrados né sobre os seus lados e faz algumas construções auxiliares e consegue mostrar que a área desse quadrado aqui que eu numerei que eu nomeei de ACFG vai ser igual à área desse retângulo AIHE e a área do BJKC vai ser igual à área do IBDH né então depois somando a área dos quadrados lógico vai dar a área somando a área dos quadrados construídos sobre os catetos né vai dar a área do quadrado construído sobre a hipotenusa então a ideia da demonstração do teorema de Pitágoras né lá no livro dos elementos é essa aí lógico hoje em dia né para termos mais didáticos né o teorema de Pitágoras ele é enunciado assim né nos livros né em qualquer triângulo retângulo a área do quadrado cujo lado é hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que tem como lados cada um dos catetos né ou seja se eu tiver um um triângulo retângulo e construir sobre os seus lados quadrados né e se a hipotenusa for medida A os catetos forem medidas B e C a gente pode escrever que que A² é igual B² mais C² que no dia a dia de maneira prática a gente usa isso de uma forma mais algébrica né ninguém lembra que ninguém fala do Teorema de Pitágoras como uma relação entre áreas mas é uma relação entre áreas né então isso vai valer sempre tá sempre eu posso construir quadrados sobre os lados sobre os catetos a soma desses das áreas desses quadrados construídos sobre os catetos vai ser igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa nos livros de ensino básico né lá no ensino médio às vezes no nono ano também dá pra fazer a demonstração né que estuda semelhança de triângulo a prova a provinha simples né é feita usando semelhança de triângulo então você pega um triângulo retângulo ABC né puxa aqui a altura relativa à hipotenusa chama aquele ponto de H né aí acontece alguns pontos né o esse lado maior geralmente chama de A o lado menor quer dizer os dois lados menores os catetos né um chama B e o outro é o C do B até o H que é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa geralmente chama de M e do e do A até o C a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa que é a medida HC chamado de N daí a gente tira algumas relações métricas porque aí eu tenho três triângulos que são semelhantes né porque se esse ângulo aqui o B a gente chamar de alfa aquele ângulo ali no vértice C a gente chama de beta automaticamente esse ângulo aqui que é o H AC né esse ângulo aqui também vai ter que ser alfa né porque aqui é 90 e aqui é beta então esse aqui tem que ser alfa e o outro aqui tem que ser o beta certo então eu tenho três triângulos semelhantes desses três triângulos semelhantes eu tiro aquelas relações métricas e eu vou ter a demonstração do teorema de Pitágoras tá eu vou chegar nessa relação né que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado tá ok o triângulo tradicional né que aparece que a gente coloca lá quando a gente tá ensinando o teorema de Pitágoras pra dar a ideia da soma das áreas a gente pega esse triângulo 3, 4, 5 constrói os quadrados sobre os seus lados e depois quadricula né quadricula com quadradinhos de lado unitário daí eu tenho a primeira né tem a ideia que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos né né ou seja aqui eu tenho 9 quadradinhos aqui eu tenho 16 quadradinhos então 9 com 16 dá 25 que é o total de quadradinhos que tem aqui no quadrado construído sobre a hipotenusa então a gente faz essa é dá essa ideia né pra pra criançada na escola né acreditar mesmo que vale o teorema certo mas aí alguém teve alguma ideia se eu pegar esse triângulo que tem 3, 4 e 5 e construir ao invés de construir quadrados eu construí um triângulo equilátero né será que vai continuar valendo esse padrão pitagórico ou seja se ao invés de eu quadricular agora eu vou triangular ou seja vamos construir triângulos menores né naquele naquele cateto de lado 3 vamos construir triângulos de lado 1 triângulos equiláteros né de lado 1 e vamos triangular aquele aquela área ali vamos fazer a mesma coisa nesse cateto nesse triângulo construído no cateto de lado 4 e a mesma coisa no triângulo equilátero construído ali no cateto na hipotenusa e a gente verifica né que aqui eu tenho se for colocar como unidade de área o triângulo um triângulo de lado unitário né triângulo equilátero de lado unitário que eu tenho que a área 9 aqui eu tenho que a área é 16 e aqui eu tenho que a área é 25 ou seja o padrão pitagórico foi preservado né então acendeu uma ideia aí opa será que que vale agora para outros triângulos que não para esses né então tem como será fazer uma demonstração de forma geral para um triângulo retângulo de lados A, B e C né e é possível a gente vai fazer essa demonstração aqui que ela é bem simples né na realidade é mais umas continhas e vai mostrar que vale né então eu tenho um triângulo retângulo né de hipotenusa A e catetos B e C e sobre o lado desses triângulos desse triângulo a gente vai construir triângulos equiláteros ok então sabendo que a área né de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 a gente vai escrever assim ó S A S B e S C dessa forma né lógico onde S A S B e S C são as áreas dos triângulos equiláteros ali que foram construídos sobre hipotenusa e sobre os catetos então somando aqui a área do B a área o S B mais o S C que é a área do triângulo construído sobre o cateto B mais a área do triângulo construído sobre o cateto C eu vou ter o que eu vou ter B ao quadrado raiz de 3 sobre 4 mais C ao quadrado raiz de 3 sobre 4 então colocando aí o raiz de 3 em evidência eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado só que B ao quadrado mais C ao quadrado como eu sei que o teorema de Pitágoras ele é válido para quadrados que se eu construir quadrado aqui a relação é válida então B ao quadrado mais C ao quadrado seria a área a área do quadrado construído sobre o cateto B mais a área do quadrado construído sobre o cateto C vai dar a área do quadrado construído sobre a hipotenusa A então B ao quadrado mais C ao quadrado é A ao quadrado só que A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é o S A é a área de A então eu tenho o que eu mostrei que a área construindo triângulos equiláteros sobre os lados de um triângulo retângulo a gente mostra que a área do triângulo construído sobre a hipotenusa é igual a soma das áreas dos triângulos construídos sobre os catetos então está demonstrado para triângulo equilátero usando essa mesma ideia e sempre tendo lógico a validade do teorema de Pitágoras a gente consegue mostrar para várias outras extensões consegue mostrar para triângulos semelhantes a demonstração disso é tudo essa mesma ideia do que a gente acabou de fazer para polígonos semelhantes qualquer polígono semelhante e para qualquer polígono regular também que a gente constrói sobre os lados do triângulo retângulo em qualquer figura dessa aí a soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos vai ser igual à área da figura construída sobre a hipotenusa então vale para todas essas extensões retilíneas e outras extensões também aí fica brincando de construir figurinhas sobre os lados de um triângulo então essas extensões retilíneas em todas elas quando eu faço a área das duas figurinhas ali em azul clarinho e somo vai da área da figura construída sobre a hipotenusa que eu colori com um tom de azul mais escuro então vale para tudo isso aí tudo isso a gente consegue demonstrar fazendo exercício de área semelhante ao que a gente fez aqui para triângulo equilátero também tem para as extensões não retilíneas não precisa ser só coisinha reta consigo fazer demonstrar provar que o padrão pitagórico ou seja a área das figuras construídas sobre os capetos é igual a área da figura construída sobre a hipotenusa em todos esses casos aí isso vale para todos esses para todos esses e para mais um monte para essas aí a gente vai construindo essas figuras em todas elas o padrão pitagórico ele é preservado ou seja você vai fazer a área das figuras que foram construídas sobre os capetos a soma dessas duas áreas tem que dar a área da figura construída sobre a hipotenusa então é válido para tudo isso daí lá no nosso na nossa no nosso na defesa na dissertação no livro tem a demonstração tem uma apêndice que tem todas essas demonstrações é mais umas mais continha mesmo então é válido para tudo isso agora a gente vai falar sobre a generalização de Polia o que que é isso o Polia o Jorge Polia esse matemático húmero que ele teve várias contribuições para várias áreas da matemática em 1945 ele lançou um livro que em português recebeu o título de arte de resolver problemas e ele nos brinda com uma uma bela generalização do teorema de Pitágoras o que que ele falou o que a gente fez até agora foi extensões a gente fez eu posso construir figuras aí retilíneas figuras cordilíneas o Polia falou assim não se eu tiver um triângulo retângulo se eu construir sobre os lados desse triângulo retângulo figuras semelhantes independente de suas formas geométricas não precisa ser uma figura bonitinha ali delimitada por alguma coisa geométrica pode ser de qualquer jeito desde que elas são semelhantes então ele falou que esse padrão Pitagórico ele vai ser satisfeito ou seja a área da figura construída sobre a hipotenusa vai ser igual a soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos vai dar certo sempre o padrão Pitagórico antes da gente fazer a demonstração de Polia a gente precisa só fazer uma definiçãozinha bem rápida aqui sobre figuras semelhantes o que são figuras semelhantes então se eu tenho duas figuras F e F' se elas forem semelhantes o que vai acontecer? para todo o ponto A aqui da figura F vai existir um ponto A' do F' chamado homólogo do ponto A de forma que se eu tiver um segmento aqui AB ele vai ter um correspondente um segmento homólogo ali na F' chamado A' e B' e a razão AB sobre A' e B' ela vai ser constante e é denominada lógico razão ou coeficiente de semelhança da figura F para a figura F' então duas figuras são semelhantes elas tem que ter um segmento ali um segmento tem que ter um segmento na figura F outro segmento na figura F' que é homólogo ao segmento que eu tenho na figura F e essa razão entre eles é constante tá bom? então como que funciona a generalização de poli? ele fala assim pega aí três figuras semelhantes F, G e H e constrói sobre os lados de um triângulo retângulo então a F vai ser construída na hipotenusa a G e H nos catetos ele fala assim se os lados do triângulo retângulo são os lados homólogos ou seja os lados correspondentes aos lados das figuras semelhantes então o padrão pitagórico da área é preservado ou seja a área da figura F vai ser a soma da área da figura G mais a área da figura H que são as áreas construídas sobre os catetos e a F é a figura construída sobre a hipotenusa então o Poli mostrou que essa relação pitagórica esse padrão pitagórico ele vai ser válido para quaisquer tipos de figuras semelhantes que construímos sobre os lados do triângulo retângulo tá? então vamos fazer aqui um esboço como é que a gente vai fazer essa demonstração essa demonstração ela é feita em duas etapas na primeira etapa a gente vai mostrar o seguinte se eu tenho um triângulo retângulo ali aí se eu tenho três figuras semelhantes F, G e H construídas sobre a hipotenusa e os catetos desse triângulo se o padrão pitagórico for válido para se esse padrão pitagórico for válido para essas figuras aqui então vai ser válido para qualquer outras figuras semelhantes que a gente construir sobre os lados desse mesmo triângulo percebam que o triângulo aqui é o mesmo ABC tá? então se eu tiver né? se eu tiver figuras semelhantes construídas sobre os lados de um triângulo se a soma da área da figura G mais a área da figura H foi igual a área da figura F se eu tiver isso aqui valendo então vai valer para quaisquer outras figuras semelhantes que a gente constrói ali sobre os lados do mesmo triângulo ou seja o padrão pitagórico para essa daqui também vai ser válido ou seja a área da F' vai ser igual a área do G' mais a área do H' da figura H' então vai ser válido também então se for válido para uma terna de figuras que a gente fala as três figuras que a gente construiu aqui é válido para essa então vai ser válido para qualquer uma lógico na segunda etapa a gente vai fazer o que? vai exibir uma terna de figuras vai exibir as figuras semelhantes onde isso aqui é válido quer dizer isso aqui sendo válido na primeira etapa fica mostrado que é válido para quaisquer outras outras figuras então vamos lá vamos fazer a demonstração aqui então pega aí um triângulo retângulo ABC e vamos construir as três figuras semelhantes e vamos supor que o padrão pitagórico é válido aqui ou seja a área da figura F é igual à área da figura G mais a área da figura H que são as figuras construídas sobre os catetos certo? A G e H então aí vamos pegar outras três figuras semelhantes construídas sobre os lados deste mesmo triângulo e vamos chamar de F' G' e H' então a gente vai mostrar o que? Se for válido para essa aqui então vai ser válido para qualquer outra é isso que a gente vai mostrar tá bom? então o que a gente viu lá naquela definição é que a razão de semelhança a razão a razão de semelhança das figuras é a razão entre os dois lados homólogos e tem um resultado que a gente lembra aí que a razão entre as áreas das figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre elas e aqui quem que são os lados homólogos das figuras? São os os lados do triângulo então se eu pegar aqui a área da figura F sobre a área da figura G eu vou ter que ele é A sobre B ao quadrado tudo bem? que é a razão de semelhança ao quadrado a mesma coisa acontece se eu pegar ali na área da figura F' e da área da figura G' vai ser A sobre B ao quadrado porque essa figura aqui essas figuras aqui são semelhantes então a razão entre as suas áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança daqui a gente pode fazer umas manipulações algébricas lógico se as duas é A sobre B ao quadrado eu tiro que a razão entre a área da F e a área da G vai ser igual entre a área da F' e a área da G' fazendo uma manipulação algébrica eu posso escrever que a área da F' sobre a área da F só trocar aqui esses dois termos de lugar que permanece a igualdade então a área da F' sobre a área da F vai ser igual a área da G' sobre a área da G então vamos chamar isso aí de 1 do mesmo jeito agora a gente vai pegar a F e a H então vai acontecer a mesma coisa só que agora a razão de semelhança é A sobre C então a razão entre a área da F e a área da H vai ser A sobre C ao quadrado e a mesma coisa acontece ali na F' e no H' então do mesmo jeito que a gente fez antes a gente consegue escrever que a área da F' sobre a área da F vai ser igual à área da H' sobre a área da H vamos chamar isso aí de 2 e de 1 e de 2 eu tiro que isso aqui é tudo igual eu tenho igualdade aqui que a área da F' é igual à área da F que é igual à área da G' sobre a área da G que como eu tenho a razão entre a área da F' e a F então eu vou ter que essa igualdade acontece certo? então a gente vai chamar isso aí nessa igualdade a gente vai chamar de M vou chamar de M um número qualquer tá bom? então o que a gente pode escrever agora então a gente pode escrever que a área da F' sobre a área da F' vai ser igual à área da F vezes M certo? mesma coisa para a área da G' vai ser M vezes a área da G e a área da figura H' vai ser M vezes a área de H ok? então se eu somar a área da G' mais a área de H' eu vou ter que é M vezes a área de G mais M vezes a área de H colocando o M em evidência aí então eu vou ter a área de G mais a área de H só que a área de G mais a área de H como a gente supôs que o padrão pitagórico é válido para essa então a área da G mais a área de H vai ser a área da F então eu vou ter que essa igualdade vai ser M vezes a área de F M vezes a área de F só que M vezes a área da F é igual à área da F' então a gente mostrou que a área da G' mais a área da H' é igual à área de F' ou seja sendo válido para essa figura aqui o padrão pitagórico a gente mostra e também vai ser válido para essa outra aqui então a gente construiu outras figuras semelhantes aqui de forma que a área das figuras construídas sobre os catetos é igual à área da figura construída sobre a hipotenusa tá então se eu tiver uma terna três figuras semelhantes que eu construo ali sobre os lados de um triângulo equilátero cuja soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos é igual à área da figura construída sobre a hipotenusa isso vai ser válido se eu tiver que isso dê certo para um triângulo só a gente mostrou que vai dar certo para todas as figuras semelhantes que a gente constrói sobre os lados desse triângulo tá ok? então o que a gente vai fazer agora na próxima etapa? na próxima etapa a gente vai mostrar vai exibir que é possível que a gente consegue exibir essa terna de figuras semelhantes ali que vai satisfazer e vai garantir a generalização de pólio né? e é mais simples do que vocês imaginam né? pega aqui um triângulo retângulo né? reto em A se eu traço aqui né? a partir do A né? a hipotenusa relativa desculpa a altura relativa à hipotenusa e chama aquilo a lei de D aqui eu tenho já as três figuras que que vai garantir a generalização é eu posso pegar aí né? vamos só avançar um pouquinho aqui ó a gente pode pegar aqui ó o quem vai ser a figura F né? aquela que é construída sobre a hipotenusa vai ser o próprio triângulo ABC então se eu pego uma cópia do triângulo ABC e construo ali né? faço uma rotaçãozinha ali sobre a hipotenusa chama aquele ponto de A linha né? que seria o simétrico né? uma linha seria o simétrico do A em relação ao D né? então essa figura aqui é F' se eu pego o triângulo BDA certo? ele vai ser fazendo uma cópia dele aqui sobre o triângulo sobre o cateto AB né? essa figura é a figura G e eu pego outro triângulo ali né? o ADC é construo uma cópia dela ali eu tenho a figura H né? esses três triângulos aqui né? são semelhantes né? o ABC né? o DAB e o DCA eles são semelhantes lógico logo né? a área e perceba que a área do triângulo BDA né? que vai ser a mesma área do triângulo BD linha A mais a área do triângulo ABC que é a mesma área do AC de duas linhas ele vai dar o próprio triângulo ABC então a área da figura G mais a área da figura H vai ser igual a área da figura F então a gente mostrou que existe né? que existe essa terna de figuras semelhantes que são construídas sobre os lados de um triângulo com isso a generalização de pólio tá garantida né? que a gente mostrou o que na fase anterior que se eu conseguir se existir um triângulo onde tem essas três figuras que são semelhantes que assoma as áreas das figuras construídas sobre os catetos da área da figura construída sobre a hipotenusa então qualquer tipo de figura que eu construí aqui semelhante a relação o padrão pitagórico também vai ser preservado vai ser vai ser satisfeito pra todas qualquer figura eu posso vir aqui construir uma figura toda estranhona aqui se eu construir uma figura semelhante aqui e outra semelhante aqui tá? não importa o formato o jeito que são essas figuras se elas forem semelhantes né? eu vou ter que o padrão pitagórico é preservado essa é a generalização de pólio tá? e também além da generalização de pólio tem outra também que é de papos papos é considerado um papo de Alexandria ele é considerado um dos últimos grandes matemáticos gregos da antiguidade ele fala que ele não tinha muitas ideias originais o que ele foi o que ele estudou foi baseado em obras de quem o antecedeu mas ele teve grandes importâncias aí nos seus estudos que foi o ponto de apoio pra geometria analítica pelo Descartes depois algum tempo depois algum tempo 13 séculos depois e tem uma curiosidade sobre papos foi ele que formulou a conjectura que o formato em hexágono dos fábulos de mel é o que permite as abelhas armazenar maior quantidade de mel com menor gasto de cera foi papos que fez isso aí como que funciona essa a generalização de papos papos falou assim vamos pegar um triângulo qualquer qualquer não precisa ser um triângulo retângulo um triângulo qualquer e nesse em dois desses lados desse triângulo vamos construir paralelogramos quaisquer também tá construindo esses dois paralelogramos e tendo eles como referência ele mostrou que é possível construir um outro paralelogramos sobre o outro lado do triângulo de tal maneira que a soma das áreas desses dois triângulos que foram construídos inicialmente é a área do triângulo que foi feito sobre o terceiro lado né então isso aqui lembra muito Pitágoras né depois a gente vai ver que Pitágoras é um caso particular disso aqui mas a a generalização de papos é essa então vamos lá então primeiramente vamos fazer uma construção aqui usando o GeoGebra vamos mostrar que é possível construir com o GeoGebra vamos ver se vai dar certo compartilhar a tela aqui certo vocês estão vendo aí uma tela do GeoGebra espero que sim ok sim professor ok obrigado então vamos lá vamos fazer a construção aqui de de papos né ele vamos construir primeiro um triângulo qualquer tá sobre o lado desses triângulos a gente vai construir dois os quadriláteros os quadriláteros os paralelogramos na realidade né esses aqui são paralelogramos agora como que a gente vai construir né o terceiro sobre o outro lado aqui fazer um outro paralelogramo que a área desses dois vai dar a área desse outro terceiro né como que é a construção então a gente pega aqui a reta que passa por DE opa tô clicando no lugar errado aqui ó DE tá ali vamos construir a reta que passa por FG ali nomeado aqui vamos nomear aqui um ponto de intersecção dessas duas retas chamou de M certo agora vamos traçar a reta que passa por M e por A né o A é o vértice comum desses dois lados vamos marcar aqui a intersecção né dessa reta com o terceiro lado do triângulo chamamos de N agora que vem aqui o que a gente fala né o pulo do gato da construção né a gente vai construir sobre essa reta aqui sobre a reta M e A né um segmento a partir de N aqui de forma que esse segmento tem a mesma medida que o AM então a gente vai construir aqui um segmento né vai construir um ponto aqui esse ponto a gente marcar aqui ele vai ter a mesma medida que do A até o M tá então foi construído então AM tá é congruente ou seja tem a mesma medida que do N até o P ok então agora o que a gente faz constrói uma reta passando por P e que seja paralela ao lado BC aí depois constrói uma reta passando por B que seja paralela a reta AM né essa AM que passa por NP aqui certo aí constrói do outro lado de cá uma reta que passa por C e seja paralelo a reta AM aqui que a gente construiu anteriormente pronto né eu já tenho ali né a intersecção dessas duas retas né eu vou ter o outro o outro paralelogramo outro paralelogramo que vai vai ser de acordo com a com a ideia de papos né ou seja a área a área do desse paralelogramo aqui ó ABED ou BEDA da 4,75 né que o algebra constrói constrói e calcula as áreas né a área do ACFG é 11,6 e aqui eu vou calcular que a área do BCHI que é o último paralelogramo que a gente fez aqui é 16,35 você pode fazer a soma aí ó 4,75 mais 11,6 dá 16,35 né e o legal do GeoGebra pra quem não conhece ainda né eu posso alterar aqui né ele vai alterando ele altera um ponto ele altera as posições né e automaticamente ele vai alterando as áreas e perceba que né é sempre a soma das áreas construídas sobre os dois lados é igual a área do paralelogramo que foi construído sobre os outros sobre o outro lado tá então a gente viu no GeoGebra que vale né mas só que a gente tem que demonstrar que isso é válido né o GeoGebra não demonstrou nada mas é tranquilo fazer essa demonstração tá então inicialmente a gente vai mostrar aqui ó aqui a área a gente vai ter que mostrar aqui BC área do BC HI BC HI é igual a área a soma da área do ABDE mais a área do ACFG ok então vamos pegar assim ó aqui já coloquei os pontos que a gente toda a construção que a gente fez lá no GeoGebra né só construímos uns pontos novos que não tinha lá né que foi o ponto Q que foi a que é a o ponto de intersecção entre essa reta que passa por esse lado aqui do esse lado aqui do do paralelogramo né que foi do terceiro paralelogramo né prolonga onde encontrar com esse lado aqui desse paralelogramo chamou de Q do lado de K chamou de K tá então é observa que o triângulo o paralelogramo BNPI ele tem a mesma área que o paralelogramo ABQM vamos destacar isso aí lá nas figuras pra facilitar o entendimento tá esses dois essas duas figuras que estão em destaque no vermelho tem a mesma área né por que que tem a mesma área né ele tem a mesma base porque MA é igual NP isso foi feito por construção lembra quando a gente estava construindo lá eu falei ó aqui é o pulo do gato né esse ponto aqui ele é feito sobre essa reta de maneira que ele tem a mesma distância né tem o mesmo comprimento né do A até o M certo e eles estão esses dois paralelogramos eles estão compreendidos entre duas retas paralelas ou seja eles têm a mesma altura então se tem a mesma base e a mesma altura lógico que eles vão ter a mesma área tudo bem por outro lado a gente tem que o triângulo BDQ que esses dois que estão destacados aí eles também são são congruentes então se eles são congruentes eu posso falar o que? que a área do ABDE né essa que eu estou destacando aqui ó ABDE é igual a área do ABQM só que a área do ABQM a gente acabou de falar que é igual a área do BNPI ou seja então eu vou ter que a área do ABDE certo vai ser igual a área do BNPI ou seja essas duas áreas que estão destacadas aí tá então a gente mostrou que a área desse quadrilátero ali né desse paralelogramo é igual a área desse quadrilátero aqui e do mesmo jeito a gente mostra aqui a área do ACF ACFG vai ser igual a área do CNPH ou seja vamos destacar aqui de um corpo pra ficar mais fácil enxergar ou seja de uma maneira bem simples a gente mostra que a área é que a soma das áreas dos dois paralelogramos que foram construídos inicialmente vai dar a área do terceiro paralelogramo que é construído lá sobre o terceiro terceiro lado do triângulo vale lembrar que esse é um triângulo qualquer tá não é um triângulo aqui e lá é um triângulo qualquer então agora agora como um corolário que é o teorema de Pitágoras dessa dessa proposição anterior né que é a generalização de de papos se a gente construir né sobre se o triângulo ao invés de ser um triângulo qualquer é um triângulo equilátero e se a gente construir quadrados sobre os catetos então o terceiro paralelograma aqui que a gente faz construindo do jeito que a gente fez lá no GeoGebra ele vai ser um quadrado tá ele vai ser um quadrado logicamente eu vou ter a área dos quadrados construídos sobre os catetos vai ser a área do quadrado construído sobre a hipotenusa ou seja eu tenho o teorema de Pitágoras porque o teorema de Pitágoras originalmente é um teorema de área de quadrado ok então o nosso objetivo aqui qual que é é é mostrar que o BCHI é um quadrado né que aí a gente conclui que o resultado de papo né se trata de uma extensão do teorema de Pitágoras então como que eu faço pra mostrar que uma figura é um quadrado eu tenho que mostrar que todos os lados são iguais ou seja tem a mesma medida e que todos os ângulos também são iguais no caso 90 graus 90 graus então vamos lá então primeiramente a gente vai mostrar que o NP é igual BC ou seja NP essa medida aqui é igual BC tá aí por construção automaticamente todas as medidas serão iguais então como é que eu demonstro isso ó observa que o AE aqui ó essa figura aqui o AMG é um quadrilátero certo é um retângulo né esse quadrilátero aqui é um retângulo e o triângulo GAM GAM e o triângulo ABC eles são congruentes né porque eles têm aqui ó esse lado AB é igual o MG né porque o MG é igual o AE né e o e o lado AC é igual o lado AG né então automaticamente o BC tem que ser igual né ao AM tudo bem porque são congruentes então BC é igual a AM só que o AM é igual o NP então se BC é igual a AM e o AM é igual a NP eu posso concluir que NP é igual a BC ou seja eu tenho aqui uma figura que tem os quatro lados iguais certo agora o que a gente tem que mostrar tem que mostrar que este ângulo aqui né o BNP esse ângulo aqui ó ele é ele é ele é reto né porque ele sendo reto como esses aqui são paralelos né por construção eles também serão retos né o ângulo B aqui o ângulo C também vai ser reto aí mostra que a figura é um quadrado é como que a gente faz pra mostrar isso também é tranquilo né vamos olhar aqui ó o BAN o BAN e o MAG é eles são são espere um pouquinho que eu vou colocar o carregador na tomada faz só o celular tá tá acabando a bateria aqui é isso professor temos mais 10 minutinhos tá ok tá acabando já tá é só pra finalizar aqui já ó é vamos voltando aqui então né o BAN BAN tá é igual o GMAG porque eles são opostos pelo vértice tá e e esse ângulo aqui ó o ângulo ABN ABN ele é igual o GMA este aqui porque que ele é igual né porque ele tem a mesma medida congruente né porque o triângulo ABC é congruente com o triângulo GMA certo então obrigatoriamente este ângulo aqui vai ser igual a este aqui então lógico logo se eu olhar pra esse triângulo pequenininho que é o ANB né como aqui eu tenho é vamos pensar assim esse ângulo aqui é igual a esse de cima esse aqui é igual a esse aqui porque são opostos pelo vértice então este ângulo aqui ele tem que ser igual a esse aqui só que esse aqui é reto então o BNA ele também vai ser reto tá então ele vale 90 graus então o BNA é reto esse aqui como o BNA e o BNP são suplementares então eu concluo que o BNP também vai ser reto aí como por construção BI NP e CH são paralelos né obrigatoriamente então esses ângulos aqui são todos retos também aí eu tenho que essa figura aqui que o BCHI ele tem todos os quatro lados congruentes né com a mesma medida e os quatro ângulos também congruentes ou seja igual a 90 graus então eu tenho um quadrado ou seja é a soma desse quadrado construído sobre o cateto mais o quadrado construído sobre o outro cateto dá igual a área do quadrado construído sobre a hipotenusa né mostrando assim que o teorema de Pitágoras né é um caso particular né da da generalização de de papos ok é tem as referências bibliográficas aí mais algumas que não coube na primeira tela e se alguém se interessou por esse trabalho né nesse link aí nesse QR Code você você acha o a minha a dissertação do do mestrado que trabalhou que a gente trabalhou esse tema lógico que a gente fez outros trabalhos fizemos umas atividades práticas no colégio uma aplicação envolvendo o teorema de Pitágoras usando o software GeoGebra e também lá nos apêndices desse desse trabalho tem todas aquelas aquelas demonstrações que a gente mostrou lá das extensões curvilíneas e retilíneas tá ok era isso deixa eu voltar pra tela então era isso gente se alguém tiver alguma dúvida a gente tá aqui à disposição pessoal agora tá aberto pra perguntas se vocês não quiserem falar no microfone pode mandar no chat que eu vou ler as perguntas pro professor certo eu já vi a pergunta da Laura posso responder? bora professor fica à vontade o Laura obrigado pela pergunta a gente fez assim a gente trabalhou com GeoGebra pra mostrar a validade pra algumas extensões a gente não fez demonstração porque a gente trabalhou isso com um aluno de nono ano e depois eu resolvi vamos ver como que os alunos do sétimo ano que eram as turmas que eu tinha ia se virar com alguma coisa inédita pra eles porque os do nono ano já tinham visto o teorema de Pitágoras a gente apresentou construiu quadrado e depois ao invés de quadrado a gente foi construindo triângulos depois de triângulos foi construindo polígonos regulares e foi verificado que o padrão Pitagórico se mantinha então a gente fez mais com base em observação mesmo não fizemos nada com demonstração formal mesmo não foi usando o GeoGebra pra convencê-los que esse padrão Pitagórico ele é válido pra qualquer figura que a gente constrói ali sobre os lados do triângulo ok? mais alguma pergunta pessoal? então tudo bem nós vamos estar encerrando então muito obrigado professor pela palestra obrigado pessoal pela participação eu te agradeço temos alguns minutinhos agora pro começo dos nossos minicursos agora noturno eles começaram vão às 15h para as 9h muito obrigado pessoal temos agora nossos minicursos amanhã também temos um dia com mais minicursos e mais palestras muito obrigado pessoal muito obrigado de novo professor ok disponha abraço gente obrigado pela participação de vocês obrigado pela presença até uma próxima agora seria o coffee break né? seria né? seria professor vocês podiam ter pensado no coffee break virtual aí né? é verdade fica para o ano que vem e era o momento de integração né? que a gente encontrava né? é o que temos para hoje né? é foi muito bom é o que temos para hoje obrigado gente obrigado pela pela presença de vocês tchau tchau pessoal até tchau